Hello, my sweet students! And then, what we were talking about. Então, meus queridos estudantes, o que que nós estávamos falando no... A gente acabou de abrir o último capítulo, né? E o último capítulo é sobre... What are you wearing? What are you wearing? Vocês veem a importância das palavras com W e H que a gente, a cada capítulo que abrimos, é cada vez mais usadas. Então, aqui nós temos, de novo, o what. E vamos ver muitas vezes mais. É igual, what's your name, né? What... Em muitas palavras, igual aqui, what are you wearing? A gente vai usar muito, what, 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 what. Então, é importante que a gente tenha ele sempre em mente. E vamos lá. Vamos lá para a nossa página de número 55. Continuando este capítulo muito legal, que é sobre roupas, roupas, né? Sobre doações de roupas que você não usa mais. Sempre pensando em ajudar o próximo. E quando a gente faz bem para o outro, a gente faz bem para a gente mesmo, né? Então, vamos lá. Aqui, ó. Which picture best represents the sentence? Your older clothes can be the new clothes for other. A tia fala bastante inglês porque eu acho que é um adianto para vocês. Eu vou explicar. Porque, assim, na minha vida, enquanto eu fiquei naquele cursinho em que tudo, absolutamente cada vírgula era traduzido, demora muito para você melhorar, para você entender. Você fica sempre dependente de traduzir palavra por palavra, coisa por coisa. Então, vocês têm idade, discernimento para poder entender muitas coisas que a tia fala, aliado, aquilo que a gente já viu. Então, a tia toma, e eu já falei isso para vocês dentro de sala de aula, que eu vou procurar falar para ficar impregnado aqui para ajudar vocês num futuro bilíngue ou, talvez, poliglota. Poliglota, tá bom, meus amores? Vamos lá. Então, aqui fala. Qual das figuras melhor representa a sentença? Your old clothes can be the new clothes for others. As suas roupas velhas podem ser roupas novas para alguém. Então, assim, aqui tem duas pessoas e aqui tem uma pessoa. Essa pessoa aqui é maior e essa blusa já ficou pequena para ele, né? O que ele faz? Ele doa. Esse menino é menor, a blusa ficou perfeita para ele. E essa garota? Essa garota, a blusa ficou pequena para ela. O que ela faz? Ela joga a roupa no lixo. Então, a frase, a sua roupa antiga pode se tornar roupa nova para alguém? Em qual dessas figuras ela se encaixa? Marque a correta entre as duas para a tia, ok? Número dois. Circle. With pictures best represents the act of donation clothes. With pictures. Qual das figuras best represents? Melhor representa doação de roupas. Vamos ver? Aqui tem uma pessoa na loja, parece uma loja, né? Pegando alguma coisa, ó, da arara. E aqui tem duas pessoas e uma caixa, né? E uma colocando roupa dentro dessa caixa. Então, a gente vai marcar qual das figuras representa a doação de roupas. Tá joia, gente? Which. Which é uma palavrinha bem importante da gente guardar também, que é which one. Qual deles? Which picture? Qual delas? Então, é qual deles? Which one do you like? Qual desses você quer? É uma palavrinha importante do nosso WH, que são as palavrinhas de pergunta. Words of questions, ok? Vamos lá. Letra B. Olha o which aí de novo. Which clothes are appropriated to be donated? Which clothes? Quais roupas estão apropriadas para serem doadas? Qual que vocês acham? Aqui tem uma caixa com várias roupas coloridas e com aparência de bom estado, de limpas. E essas aqui? Ah, essas aqui parecem mais panos de chão, né? A gente deve doar aquilo que a gente ainda usaria. Não novo, né? Mas que a gente ainda usaria, a gente só não vai usar porque a gente ganhou novas e aquelas não servem mais para a gente, né? A gente tem que ter na cabeça que a gente doa aquilo que nós não precisaremos mais por algum motivo. Não porque a gente vai jogar no lixo. Se você vai jogar no lixo, não serve para ninguém. Você concorda? Então, assim, roupas que parecem panos de chão, jogue no lixo ou faça de pano de chão. Roupas que estão pequenas ou que não servem mais para você ou que você não gosta mais, doe para alguém. No mínimo, vai esquentar e vai ser roupa nova para aquela pessoa. Né, minha moçadinha? Tem uma parte aqui de um vocabulário muito legal. Vamos ver rapidinho? A gente vai passar mais de uma vez, tá? O que que é isso? Isso é... What is this? It... What is it? It is a... A copy. It is a copy. É um boné. What is this? What is it? It is a hat. What is this? Oh, what is it? It is a gloves. And it... It is a blouse. And it... It is a polo shirt. Polo shirt. And what is it? It is a sweater shirt. Sweater shirt. Sweet shirt. Sweet shirt. And this... This is a jacket. And this... This is a socks. And this... This is flip-flops. Chinelos. And this... These are overalls. Overalls. É um macacão. And this... This is tights. É a nossa... É a nossa... É a nossa legging. É. Tem legging também. Mas this is tights. Tights são calças mais apertadas. Mais próximas ao corpo. And this... What is this? This is a sweater. Sweater. Que é a blusa de frio. Tá bom, minha gente? Então aqui... Boné. Chapéu. Luvas. Blusa. Que é a blusa comum. Polo shirt. Que é a camisa polo. Sweatshirt. Que é o moletom. Jacket. Que é a jaqueta mesmo. Socks. Que são meias. Flip-flops. Que são os nossos chinelos. Chinelos de dedo. Overalls. Que é o macacão. Tights. Que é a nossa legging. E sweater. Que é a blusa de frio. Né? Né. Então tá, minha tia. Eu vou mandar atividade relacionada a isso. Um beijo pra vocês. Essa foi a nossa aula de número 20 do quarto ano. Tá bom, gente? Vamos lá. Que a gente tem muito que aprender. E aprender é sempre bom. Gostoso. Eu adoro. Tá bom? Beijo. Tchau.